O governo holandês assistiu com a vacinação contra diferentes enfermidades. E também não mencionou qual enfermidade é essa que está. E o Botawak, entre outros, é avisado em sua publicação, de maneira sarampi, tos ferina, difteria, cachetão, tétanos, polio e rubiola. De caso que não assistiu também a repeticão do governo de Corçó, e a base de declaração aqui, me tem a seguinte pergunta. O governo de Aruba tem a petição para a assistência para a vacinação para a enfermidade que está mencionando? Se está assim, para que tempo está esperando para a assistência aqui? E também não mencionou se há confirmado caso ou caso de algum tipo de enfermidade que está mencionando? Se a resposta é positiva, qual é o tipo de enfermidade que está registrando? E quanto caso tem a registrar? Mas é terceiro tópico aqui de reunião pública no parlamento. Algum luna passada acaba sobre essa indicação que tem a maldade que está disparando, que não tem mais, muito particular aqui na Aruba. E que aparentemente, recentemente, a maldade aqui tem a nossa comunidade, tem que tem gente que está acompanhando. Então, eu pensei a pergunta aqui de se tem enfermidade de índole aqui a registrar e quanto caso tem a registrar. O que passo na ministra de saúde público está tomando para prevenir um brote de onde a enfermidade que está mencionando na Aruba. Essa pergunta é a pergunta aqui também para o ministro Dange ou de Berna. A Aruba não mire a possibilidade para expandir a cooperação com o RIVM de Holanda, mas o que o Corsova pide na área de quentura, gel e deftéria. Então, eu vou mencionar que tem a dois males aqui. Isso é muito importante para que o ministro Dange ou de Berna, porque é isso aqui por isso que qualquer cidadão, habitante, no país que normalmente está vacuna para isso aqui. Por exemplo, eu penso que é muito que está trabalhando na escola, eu digo que tem a criança, que tem a criança, que tem a criança, que tem a criança, etc. Então, eu vou fazer uma vacuna regular. E se eu vou fazer uma vacuna aqui, e que tem o dever para donar o direito de educação e ensinhança, que é isso aqui por não ficar para nós muito, em geral, aqui na Aruba.